Mas a gente traz muitas informações sobre os dias de campo e hoje eu vou falar com a Francine Soares. Ela é da Núcleo Agrícola, vamos falar das datas e a Francine é a coordenadora de sementes. Francine, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem? Prazer recebê-la aqui, um bom 2023 para você. Ah, obrigada. 2020 é abençoado para nós, né? Mais uma vez aqui. Francine, e os dias de campo hoje da Núcleo já estão batendo a porta? Já, janeiro, estamos programados já. Toda sexta-feira a gente tem a programação já agendada. Depois de amanhã já começa? Depois de amanhã já começa. O nosso primeiro dia de campo começa já dia 6 em Rio Verde, que é a nossa primeira programação. A gente vai ter um dia de campo completo, onde a gente vai poder apresentar, né? Receber os nossos clientes e poder apresentar para eles todo o nosso portfólio, tudo que a gente traz de inovação, de tecnologia para o campo. Inclusive, nesse primeiro dia de campo em Rio Verde, na parte de milho, a gente conta com a presença do Paulo Garolo, que é o pesquisador da Bayer, especialista em milho. Paulo Garolo é a cara de milho. O milho tem a cara do Paulo Garolo, eu não sei mais, sabe? Porque se a gente falar de enfesamento, aliás, falar de qualquer coisa na cultura do milho, a gente tem que pensar no Paulo, né? Tem que pensar no Paulo, sem dúvida. E ele vai estar com a gente presente nesse dia de Rio Verde já. Então, eu já te convido a estar presente e a acompanhar o Sucesso no Campo também, porque o Sucesso no Campo também estará presente nesse evento. E você falou que é toda sexta-feira. Toda sexta-feira, isso. Então, dia 6. Dia 6, Rio Verde. Dia 13. Dia 13, aqui em Jatai. Dia 20. Dia 20, a gente vai fazer em Paraúna. E dia 27? Dia 27, a gente segue para Caiapônia. Eu acho que é 26, né? Porque 20 com 7 vai dar 27, né? 27 mesmo. Vai ser... é. Dia 27. Porque acaba sexta. Dia 27, isso, perfeito. Dia 27, sexta-feira, em Caiapônia. Então, aqui, pegando todas as cidades. Todas as cidades. As principais ali, onde a Núcleo tem a sua sede. Porque, na realidade, ela atende muito mais municípios, né? Muito mais. A branja como um todo, quase todo o sudoeste goiano, né? Então, a gente faz onde a gente tem a sede, sempre com algum parceiro nosso, da Núcleo, né? Que ele cede o espaço da fazenda para a gente poder montar toda a área do dia de campo. A gente faz essa parceria sempre com o cliente nosso. Pois é, e nessa parte de fazer essa parceria, a gente sempre coloca que é, sim, preciso agradecer ao produtor. Porque acaba parando um pouquinho a atividade dele em algum momento, interferindo na rotina do produtor. E é importante que a gente agradeça esse produtor. Claro, o produtor que cede o seu espaço, ele sempre tem um conhecimento extra. Porque ele pode acompanhar a equipe fazendo o tratamento, fazendo todo o trabalho lá. Mas ele também paga esse preço. Que é a alteração da rotina dele. Em Rio Verde vai ser na propriedade de quem? Vai ser no Álvaro Tonete. Fica próximo ali. É sentido Santa Helena. Ah, no sentido Santa Helena. Santa Helena é bem pertinho, dá uns 12 quilômetros da cidade. Tudo sinalizadinho. Tudo sinalizadinho, tem informação. O Álvaro, em agradecimento a ele, nosso parceiro, todo ano a gente faz lá em Rio Verde. Ele cede esse espaço para a gente. E é um momento de troca, né? De levar a inovação, né? O que tem de novo, né? No mercado, para o agro. Então é uma troca muito boa. A gente recebe, é muito importante para a Luka. A gente poder mostrar o que a gente tem. E receber os clientes para poder apresentar isso. Nós também costumamos incentivar a participação dos produtores, porque nesse bate-papo, nessa troca de experiência entre eles, não é só com a empresa, é entre eles também. É entre eles, é uma troca entre eles. A gente troca experiência, troca conhecimento, troca inovação. É muito bom, muito gratificante isso. É o momento que a gente consegue reunir todo mundo junto e fazer essa troca e ter essa sinergia. E a empresa também escuta a demanda. Sim, sem dúvida. É o momento realmente da troca. Não só entre nós e os clientes, mas entre os clientes, né? E entre os fornecedores que vão estar com a gente acompanhando nesse dia. Então todos os fornecedores vão estar com a gente nesse dia. Você está falando de fornecedores, o que a gente vai ter lá de apresentação de tecnologia? A gente vai ter portfólio completo de soja, né? Com os nossos parceiros que trabalham com a gente. Estão mostrando quais as variedades de soja que a gente tem no momento, com potencial produtivo, né? Que vem com novas tecnologias. A gente vai ter a Bayer com a gente, que é presente para apresentar os novos produtos, inovação vindo com isso. Dentro da Bayer a gente traz também falando um pouquinho de soja, inovação. Então a gente vai ter o pessoal da Intacta lá falando de novas tecnologias, de 2X lá dentro. E a gente tem toda a parte também de nutrição, né? Onde a gente vai poder falar um pouquinho de nutrição, de biológicos. Então vai estar presente com a gente a Stoller, vai estar presente com a gente a Spraytech e vai estar presente com a gente também a Agripom nesse dia de campo. Quando fala de nutrição e vem essa questão de biológicos, claro que sem desqualificar nada da questão dos químicos, mas os biológicos que vem numa crescente e ainda, né? Cheio de questionamentos, cheio de desafios, porque os biológicos às vezes ainda trazem muitas informações novas. Sim, sem dúvida. A gente, principalmente falando agora, a gente vai ter todo o portfólio de milho. Quando a gente fala em milho, né? O manejo de milho, pensando em cigarrinha, o uso do químico associado ao biológico, com certeza a gente consegue ter o maior residual. Então esse manejo é muito importante e isso vai ser apresentado lá. Olha, gente, isso aí é uma das questões importantes, né? É esse manejo consorciado, vamos falar assim. Sim. Essa harmonia e tem que saber fazer, né? Que garante, né? Que a gente faça, né? Da cultura, todo o potencial dela, né? Que a gente consegue extrair todo o potencial dela. Sem dúvida, esse manejo associado faz a diferença. Que hora que vai começar? Que tá começando às oito horas da manhã. E tem que fazer uma inscrição antes? Tem que fazer pagamento dessa inscrição? Não, não tem inscrição, não tem pagamento. A gente faz livre, né? Pra todos os nossos clientes. São convidados a estar lá com a gente. E após o dia de campo, a gente tem um almoço lá na fazenda pra... Pra todos os congressos. Fica mais tranquilo ali. Fica mais tranquilo. Também é um momento de confraternização também, né? Após o dia de campo. O circuito já tá assim, vamos dizer ali, programado. Ele não tá pronto, certamente ele não tá pronto ainda. Que ele vai ficar prontinho, tipo ali de véspera. Tá todo mundo hoje lá? Tá todo mundo já hoje lá sentado, trabalhando. A véspera já é quase hoje, né? Porque amanhã já é quinta, então... Começaram hoje já. Tá todo o pessoal lá montando já o dia de campo pra poder receber o pessoal na sexta. Ali já tudo organizadinho. Tudo organizadinho, tudo pronto. A tenda principal, a tenda de palestra... Sim, queremos ter a tenda principal. Porque vai ser assim, uma tenda principal com a palestra do Paulo? Ou o Paulo estará no... No circuito. No circuito. No estande da Bayer. No estande da Bayer. Sim, ele vai estar no estande da Bayer. A gente tem a abertura, né? A gente tem o estande principal, que é a barraca da Núcleo, né? Onde o produtor vai poder ver um pouquinho da história da Núcleo, quem é a Núcleo. E na sequência a gente segue pro circuito, né? Passando por todo mundo, todos os fornecedores nossos, apresentando o que tem de inovação, o que tem de tecnologia. O Paulo vai estar com a gente focado em milho, né? Apresentando todo o portfólio de milho. Bom, e a Núcleo... Da marca Decaub que a gente representa. E a Núcleo já tá no mercado há mais de 20 anos. Sim, há mais de 20 anos. A gente conta hoje com quatro lojas aqui no sudoeste goiano. Foi onde a gente começou, né? E esse ano, como inovação, a gente tá indo pra Minas Gerais. Então, a gente vai ter a primeira loja de Minas em Uberlândia já em 2023. Bom, então, muito obrigada pelas informações. Parabéns pelo trabalho. E nós estaremos acompanhando aí todos esses eventos. Muito obrigada. Eu que agradeço.